Você que precisa de proteção, de resgate, das respostas de Deus, que Ele te erga e te proteja nas aflições, na angústia, trazendo segurança, te fortalecendo e enriquecendo abundância na jornada, libertação e vitória. Receba agora o Salmo 91 na tua vida e se abra a graça de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Quando no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles eles te sustentarão para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fortalecerei fortalecerei com muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar juntos que essa oração seja derramada sobre tua alma como um bálsamo a ação do Espírito Santo que adentra o teu coração que preenche todo o teu ser que vai tirando todo o medo que vai acalmando o teu coração e o Senhor te faz uma promessa no Salmo 91 ele vem resgatá-lo peço o Senhor agora entregue o teu resgate peço o Senhor para que você escape da visão do mal do malefício visível e invisível das línguas maldosas das perseguições que você tem passado enfrentado peço o Senhor neste momento que ele venha te resgatar que agora sinta o Senhor te tomando pela mão direita e te trazendo para perto dele e junto a ele nenhum mal te sucederá Senhor resgata-me agora pede o Senhor agora Senhor resgata-me neste momento de angústia de incerteza de perseguição de tribulação resgata-me Senhor e me faz escapar de todo o malefício dos olhos e línguas julgadores que tentam me atormentar vem Senhor eu me confio a Ti pede ao Senhor neste momento que ele venha te proteger assim como está no Salmo 91 que você está ouvindo agora peça a ele que te coloque em um lugar alto que o inimigo não tenha espaço nem tenha pés para te alcançar não tenha como chegar até você porque o Senhor te ergueu ele te livrou ora comigo agora e pede Senhor me protege põe a mão sobre o teu coração agora Senhor me protege me eleva me coloca Senhor Jesus no mais alto ponto que o inimigo não tenha acesso a minha vida a minha história ao meu coração aos planos Senhor que tu tens para mim não tenha acesso a minha família Senhor eu te clamo nesta hora livra-me Senhor e me protege do mal da angústia do perseguidor da depressão da ansiedade de tudo aquilo Senhor que me atormenta ergue-me Senhor eu te peço pedi ao Senhor agora que fale com você diz assim Deus fala comigo Deus olha pra mim responde ao meu coração vê Senhor a minha angústia eu me abro ao teu querer fala Deus comigo me mantenha aos teus pés que eu ouça Senhor a tua voz abre os meus ouvidos Deus abre o meu coração fortalece o meu entendimento que eu seja sensível a tua voz que eu não tire os meus olhos de ti meu Deus e meu Senhor pois eu sei que em ti eu encontro todas as respostas que eu preciso Deus ora agora pedindo ao Senhor que toque todo o teu ser neste momento essa aflição que você tem passado essa angústia o Senhor vê ele não é indiferente por isso você chegou até aqui essa oração não por um acaso mas porque o Espírito Santo de Deus te atraiu porque só o Senhor ouvindo o teu clamor ele pode te livrar de todo mal ele pode acalmar o teu coração como ele acalmou o mar como ele silenciou o vento pede ao Senhor agora e diz Deus me faz atravessar os desafios contigo Deus eu te clamo dirige dirige a minha vida acalma o mar revolto do meu coração fortalece a minha alma lança fora todo medo toda dúvida porque eu te tenho Deus fala pro Senhor agora e te tendo Deus eu tenho tudo eu tenho tudo porque tu me basta Deus tu me basta Senhor nós te clamamos pelo teu sangue poderoso neste Salmo 91 onde tu nos diz que vem nos resgatar e vem trazer a segurança o Senhor está olhando pra você agora o Senhor está escutando tua oração neste momento diz pra ele agora Senhor me me a tua segurança dai a segurança na minha família na minha vida na minha intimidade contigo dai-me Senhor uma vida de oração pra que eu tenha sempre a tua segurança em mim dai-me a segurança financeira dai-me a segurança na minha vida profissional dai-me a saúde segura e confiável dai-me a tua mão Senhor pois nela eu confio e estou segura e protegida a tua fortaleza Senhor eu medito neste salmo noventa e um te pedindo a tua fortaleza pois tu me disse Senhor que tu vem me enriquecer Jesus eu te entrego agora todas as dores todos os tormentos todo pensamento acelerado angústia aflição ansiedade tudo aquilo Senhor Jesus que me amedronta que me faz Senhor perder a esperança Jesus tudo aquilo que me enfraquece que tantas vezes me faz parecer que eu não vou conseguir eu tomo posse em nome de Jesus agora da tua força Senhor a tua força sobrenatural que lança fora todo medo e me enche com o teu amor a tua força que traz a coragem pra eu enfrentar os desafios força pra levantar da cama todos os dias tenho fé que amanhã levantarei com mais ânimo e os meus problemas serão vencidos em nome de Jesus porque a minha força vem do alto e a minha vitória tem nome és tu Jesus és tu Jesus e eu te peço Senhor na certeza de que tu está agindo em mim agora eu me abandono Senhor na tua graça na tua presença nesse momento em que paro pra repousar o meu corpo eu te entrego Senhor todo o meu ser e eu tomo posse dessa oração neste salmo tão poderoso Senhor tu vem me dizer que traz abundância na jornada da minha vida e eu não deixarei a graça passar Senhor eu te peço Deus traz a abundância pra minha vida Deus traz os recursos que eu preciso pra viver dignamente Deus me faz capaz de repartir o pão com os que mais precisam Deus me capacita me abre a inteligência ao estudo a pesquisa a criatividade ao entendimento de tudo aquilo que tu sabe Senhor que tu já me capacitou e me deu os dons que eu posso aprender muda agora Senhor na minha mente tudo aquilo que bloqueia o meu aprendizado que tem bloqueado o meu entendimento que tem travado a minha prosperidade eu me deixo agora livre Senhor pra tua ação em mim alarga a minha capacidade de aprendizado Deus me capacita para que eu aprenda para que eu ouse para que eu vá além e que eu possa ser cumulada com a tua providência sobre mim Deus traz o sustento pra minha família Deus que eu seja capaz de transformar a minha vida e a vida de outros com o meu propósito de vida Deus me faz compreender e construir uma vida com propósito eu tomo posse Senhor que tu está agindo agora na minha vida em todo meu ser oh meu Deus amado Deus da minha vida tomando posse de cada parte desse salmo 91 da tua palavra que é viva e que me faz viva também por último Deus eu te peço de todo meu coração liberta me de todo mal de todo malefício visível e invisível de tudo aquilo que pode me fazer mal e corromper me inclinar ao pecado querer me enganar me afastar de ti me livra Deus de todo mal que vem de longe ou está perto só ou acompanhado aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo pois sei Senhor que em teu santo nome está a minha libertação Deus me faz livre dai-me a vitória em todos os aspectos da minha vida me faz forte me faz ver além me faz tua me faz teu dai-me a vitória eu te suplico Senhor dai-me a vitória e eu te clamo com todo meu coração dai-me a tua vitória em nome de Jesus amém